Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trago mais uma mágica com um cubo mágico, e essa mágica é bem fácil. Mas antes de irmos para o tutorial, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Eu vi nos analíticos do canal que mais de 70% do público que me assiste não é inscrito aqui do canal. Então vamos mudar isso daí, vamos fazer com que 70% do público que me assiste é inscrito do canal, porque aí vai fazer mais sentido. Então se inscreva aqui no canal e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos que postarei aqui para vocês. E caso vocês não estejam recebendo notificações quando eu posto vídeo aqui no canal, desativa o sininho e se desinscreve. Espera 5 segundos mais ou menos, se inscreve e ativa o sininho novamente. Porque às vezes o YouTube reconhece que você já é inscrito aqui do canal há muito tempo, e ele para de te mandar notificação porque ele acha que você já sabe os dias que eu posto vídeo aqui para vocês. Então se você quer realmente receber notificação dos vídeos novos, se desinscreve, desativa o sininho, espera 5 segundos, se inscreve e ativa o sininho novamente. E é isso aí, agora sim, de mais rolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Existem várias versões dessa mágica aqui, tanto que antes de eu vir gravar e ensinar essa mágica aqui para vocês, eu fui atrás da permissão para poder ensinar esse efeito. E no YouTube eu encontrei vários e vários e vários tutoriais dessa mágica aqui, executados de maneiras completamente diferentes. Só que todos os tutoriais dessa mágica que eu encontrei no YouTube era tudo de canal gringo, não tinha nenhum brasileiro. Então eu decidi ensinar a maneira como que eu executo isso daqui. Existem tantas versões dessa mágica que no último tutorial de cubo mágico que eu postei aqui para vocês, o Antônio ensinou a maneira como ele faz esse efeito. Porque o conceito é bem simples, eu acredito que essa mágica aqui é a mágica mais básica, mais simples feitas com um cubo mágico. Porque o segredo é bem simples, é só você fazer um preparo no cubo, só que um preparo que você consiga reverter depois utilizando apenas uma única mão, porque você fica chacoalhando o cubo assim. E a maneira que eu executo isso daqui é bem simples, eu seguro o cubo aqui pela peça de baixo, aqui nessa ponta aqui, e eu utilizo o meu dedo indicador e o meu dedo anelar para fazer o preparo no cubo. É bem simples, eu movimento essas duas peças de cima ao mesmo tempo com o meu dedo indicador. Depois com o meu dedo anelar eu vou movimentar essas duas peças aqui da lateral, basicamente isso. E eu faço isso daqui três vezes, ó, eu fiz uma, duas, três. Esse daqui é o preparo. Se vocês estiverem acompanhando a movimentação com o cubo de vocês, vocês perceberão que aqui, virado para a palma da sua mão, terá uma linha completa de uma única cor. Então, eu estava segurando o cubo assim, e virado exatamente para a palma da minha mão, tinha essa linha azul aqui formada. E embaixo dessa linha azul terá uma outra linha, só que de uma outra cor, que no caso aqui é vermelho. Então, você utiliza essas linhas como base para fazer o preparo e depois para desfazer o preparo. Porque, ó, se eu jogar o cubo para o alto, na teoria eu perdi a direção do preparo, certo? E agora eu não sei mais como eu estava segurando o cubo mágico. Mas eu posso utilizar aquelas linhas, aquelas cores como base para colocar a mão na mesma posição. A gente está utilizando a linha azul. Olha a linha azul aqui, ó. Então é só eu segurar da mesma maneira. Só que agora você quer solucionar o cubo mágico, você quer fazer com que ele volte a ser o que era antes. Então você não vai segurar nessa linha aqui, você vai segurar na linha de baixo. Então é só você inverter o cubo, aqui, ó. A linha agora vermelha está aqui, virada para a palma da minha mão. E agora é só fazer a mesma movimentação, ó. Em cima, lateral, em cima, lateral, em cima, lateral. Três vezes e o cubo volta a ser como era antes. Olhando no meu ângulo de visão é basicamente isso daqui, ó. Vai movimentar a peça com o dedo indicador, depois com o dedo anelar, indicador, anelar, indicador, anelar. Esse daqui é o preparo. E reparem que agora voltado em direção à palma da minha mão tem a linha verde, certo? Então se eu segurar assim e continuar a movimentação, eu vou estar misturando mais ainda o cubo, ó. Eu estou misturando mais e mais e mais. E agora para reverter todo esse caos é só você segurar o cubo utilizando a outra linha como base. Reparem, virada aqui para a palma da minha mão tinha a linha verde. Aqui embaixo está a linha vermelha. Se eu segurar com a linha vermelha voltada para a palma da minha mão e fazer exatamente a mesma movimentação, o cubo volta a ser solucionado. Então é bem simples. Você vai fazer o preparo no cubo e você vai simplesmente desinverter esse preparo. Você vai reverter tudo que você fez. Só que você vai reverter tudo isso enquanto você chacoalha o cubo mágico. Não movimenta a mão assim, ó. Se eu movimentar a mão assim, você consegue ver perfeitamente que eu estou movimentando o cubo mágico e é meio estranho porque sua mão está travada. Agora, se ao mesmo tempo que eu estou movimentando a minha mão para o lado e para o outro, eu chacoalhar a minha mão mais ou menos assim, ó. Meio que movimentando o punho junto, você consegue ocultar a movimentação das peças. E a dica que eu dou é, no momento em que você for para a esquerda, você vai movimentar essa peça aqui. Quando você voltar, você vai movimentar a outra peça. E assim, em movimento, essas movimentações aqui ficam ocultas. E vocês não precisam necessariamente fazer igual eu estou fazendo de frente, movimentando o cubo de um lado para o outro. Vocês podem testar outras angulações, outras movimentações. O que vocês acharem mais legal é que vocês acham que oculta melhor o segredo da mágica. Porque você não pode, de jeito nenhum, mostrar que as peças estão se movendo com você movimentando. Então, de maneira alguma, o seu espectador pode ver isso daqui, ó. Ó, estão vendo que as peças estão sendo movimentadas? O seu espectador não pode ver isso. A ideia é você chacoalhar o cubo e apenas chacoalhando ele se resolve sozinho, sem você movimentar a peça nem nada do tipo. Então, treinem essa mágica, uma mágica bem legal, bem fácil de fazer. E eu tenho certeza que você vai pegar muita gente de surpresa ao executar isso daqui. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva de verdade para me ajudar a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9. Porque se a gente atingir essa meta, eu continuarei postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui para vocês. E é isso aí. Se vocês quiserem comprar uma baralha de novo, acesse o site da CodeCard e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.